Agora são 7h18. O prefeito Alexandre Quereffin possou hoje os membros do COMPAS, o Conselho Municipal de Cultura de Paz. O Conselho tem 24 integrantes que representam 12 instituições da sociedade civil e 12 governamentais. Os conselheiros tomaram posse para o Bienio de 2014 a 2016. Criado em 2007, o COMPAS tem o objetivo de promover a cultura e educação para a paz individual, coletiva, social e ambiental. O Conselho será presidido por Charlinton Luiz da Silva. São eles, inclusive, que promovem aquele abraço no lago, etc. Exatamente. Trabalho muito bom, Patrícia, do COMPAS, porque eles atuam na origem do problema, não é? É o relacionamento entre as pessoas. A cultura de paz nada mais é do que isso, né? Evitar esse clima de animosidade. Agora, para encerrar aqui o Jornal Tarobá, deve ter gente trabalhando agora à noite lá na prefeitura.